A televisão vai ter sempre que acompanhar esta evolução. Se não o fizer, o que acontece é que os canais vão deixar de existir, mas a televisão vai sempre entrar no consumidor, na casa do consumidor, e vai fazer parte sempre de uma ferramenta que o consumidor vai ter. Não acredito que a televisão acabe. Acredito sim que ela tenha que se reformular e se reestruturar para comunicar para esta nova geração que não está para ver os programas que a televisão atualmente dá, que é a televisão tradicional, que ainda hoje é vista por uma grande porcentagem da população portuguesa, com uma determinada idade, que está em casa, assim como algumas rádios. Nós temos rádios nacionais que têm muitos ouvintes, temos canais de televisão que têm muitos seguidores e pessoas que veem os programas, porque efetivamente são aquelas pessoas que estão no lar durante o dia, não trabalham e têm uma determinada idade. O que não acontece com a geração milénio, a geração milénio não para, está sempre em constante movimento, e tanto estão aqui como estão fora do país, e eles querem saber a informação do que é que se passa no seu país. Por isso, se ele puder levar a televisão comigo, ou no meu tablet, ou no meu telemóvel, ou no meu computador, é por aí que a geração milénio irá continuar a consumir televisão. Mas, claro, sempre tendo ele, o consumidor milénio, o poder de comandar o que é que vai ver, a que horas e de que forma.